Olá meus amigos, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Peço para todos que ainda não é inscrito, que se inscreva e adicione o sininho das notificações. Deixe o teu like, faça parte desta família, que Deus lhe abençoa. Vamos agora para o vídeo de hoje. O meu desejo é te conhecer. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui, vem saciar minha sede. Jesus, Jesus. O som do céu, eu quero ouvir. Tua presença, eu quero sentir. O som do céu, eu quero ouvir. Tua presença, eu quero sentir. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. O som do céu, eu quero ouvir. O som do céu, eu quero ouvir. O som do céu, eu quero ouvir. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Abra suas mãos! Abra suas mãos! Abra suas mãos! Abra suas mãos! Eu amo a sua presença em mim Eu amo as suas presença em mim Eu amo, eu amo as suas presença em mim Jesus, eu amo as suas presença em mim Eu amo, eu amo as suas presença em mim